Foi pelas principais ruas da cidade de Sinop e também em frente à delegacia de polícia civil onde muitas mulheres de várias entidades na manhã de hoje reuniram-se para uma movimentação em forma de passeata nas principais ruas, reivindicando sim os direitos da mulher e também a implantação da delegacia especializada da mulher. Uma vez que autoridades políticas já estiveram em Sinop prometendo e esta seria a data em que um núcleo seria entregue à cidade de Sinop porém até hoje nada aconteceu. Nós estamos aqui em nome do OAB representando a Comissão de Direito da Mulher estamos todos unidos na busca pela implantação da delegacia da mulher já faz tempo que nós estamos lutando por isso é necessário essa implantação só no mês de março houve três feminicídios aqui praticados na nossa cidade e a implantação se faz necessária em caráter de urgência. Agora a ONU dos advogados aqui do Brasil da sede Sinop tem se preocupado muito quanto à defesa da mulher, né? Sim, inclusive nós estamos aqui com a nossa presidente que é a doutora Cíntia e a doutora Cíntia nós estamos sempre engajados viemos já conversar com as autoridades policiais e inclusive vai ser protocolado um ofício em busca de informações referente à instalação da delegacia da mulher. Quem são as pessoas que hoje estão participando deste evento? Hoje quem está participando da Comissão da Mulher sou eu, Priscila e a doutora Cíntia Benini.